Fala rapaziada, seja bem-vindo a mais um vídeo aqui do canal, eu sou Celis Marimar, atualmente mora aqui nos Estados Unidos e aqui a gente faz vídeo de carro, a gente mostra carro aqui pra vocês, fechou rapaziada? Rapaziada, eu tô aqui no Real Plano de América, já fiz um vídeo de mostrar esse lado de cá, agora eu vou fazer um vídeo mostrando esse lado de cá, se inscreva aí, comente qual desses carros você pegaria e bora pro vídeo rapaziada, salve rapaziada, seja bem-vindo. Pessoal, desculpa o bagulho, então vamos lá pessoal, olha só, tentando hoje, é 7 horas, brincadeira. Então rapaziada, esse kit vocês já não vão pegar mais, esse aqui já foi vendido, o que resta pra vocês é todos esses, aliás nem todos né, porque muitos aí já foram vendidos também, mas tem muito carro bacana, já vi a galera fazendo test drive em alguns carros da hora aí, fica aí que eu vou focar neles, fechou rapaziada? Olha só, 950 reais, você pegaria um bichinho desse daqui? Só isso aqui, já vale esse valor aí, ela tá com problema no, sei lá o que que é, coteador? Dá as rodinhas aí, xiii, xiii. Rapaziada, pulsa em ganga, tenha com força aí, sei lá qual que é o problema dela galera, caramba, mas comente aí, esse valor tá barato, não tá não? Olha a pilotzona, pilotzona top demais, 5,650, ufa, olha, gigante. Carrão pra família aí, quem tem família grande aí, esse aqui é o carro tá? Eu aconselharia você pegar uma das mais novas, as mais novas praticamente inquebráveis, já essas mais velhas, eu não sei, olha pessoal, spoiler tá? Vai chegar naqueles carros ali, mas primeiro bora ver esse aqui, isso aqui já foi vendido, bora ver a montaninha americana, olha essa aqui tá nova, olha essa aqui galera, olha essa. Jesus, olha, 117 mil milhas por 3, Jesus, olha, nossos banquinhos, manualzinho, olha, olha o banquinho, olha. Rapaz, rapaz, eu gostei, olha galera, só que eu tenho um problema, não tem como chegar pra trás o banco. O banco é travado aqui, ó, tcham, ó, pá, pá, pá. Galera, ainda lembra, ó. Cadê a embreagem? Caramba, a embreagem é dura pra cacete. Rapaz, ó, 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 opa. Rapaz. É, ela tá com 117 mil milhas. Isso aqui que é a montaninha, essa aqui que é a montana, salveiro. Quase que eu caio aqui Essa aqui que é a picapezinha pequena Deles aqui, galera Se ela fosse cabine estendida, né E ela é bem mais baixa De que a outra, né Ela é média, né Olha aí Tá aí Bora, rapaziada Bora Essa aqui tá 4,450 Essa aqui é a Qual que é? Só pela frente eu não sei não, galera Tem que olhar lá atrás Essa aqui é a Colorada mesmo Que eu imaginei Já vem com essa parada aí Gostei não Agora essa aqui eu gosto Essa aqui eu gosto Essa daqui sim, hein Olha aí, pessoal Tô um drone aí, ó Pessoal Eu achei uma dessa aqui ontem No Marketplace Por 5 mil Tá? Essa daqui tá 5 Ou tá 7,450 E eu achei a outra Gabine Que vinha até aqui Tá? Essa daqui não é a maior Olha só Problema dos carros da Toyota Toyota triste, né, cara? Gigantesca Bora ver aqui dentro Problema dos carros da Toyota Será que o cachorro vem aqui na frente Dirigindo? Será que o cachorro vem Dirigindo aqui? Será? Vamos ver a outra que eu vi lá Tava com Tava, olha Essa aqui tá com 222 A outra por 5 mil Só tava com problema No freio E Só era trocar os freios E ela tava por 200 mil milhas Gigante também E ela era Gabine Normal Esse aqui é da Gabine Curta Então, pessoal Vale a pena vocês Olharem no Marketplace Tá? Vale a pena, galera Tá? E essa aqui Tem uns detalhes, né? Esse aqui tá assim Tá batido aqui Tá estragado aqui Tá estragado ali Aqui tá toda Enferrujada A outra Ela tava Toda arrumadinha, tá? Toda arrumadinha Provavelmente ele vai Tá ralado Pessoal, mas esse carro Aqui é carrão, tá? Nossa, esse aqui também Nossa, esse aqui Não vale não Pessoal, olha Não vale a pena Esse aqui Na verdade Você encontra Melhor no Marketplace Tá? Agora esse aqui Vale a pena Tá? Negociar o preço Esse aí, ó 8,850 Vamos ver se ele tá sujo Não, não tá Que tá sujo assim Também não, né? Vamos ser sinceros Ele tá com Sele 14 mil milha Tá bom de milha, tá? Tá bom de milha Olha aí, ó Esse daí também Esse aí Dá pra fazer um projeto Bacana Galera gosta Galera pega isso aí Pra fazer projeto Insano Tá sem preço Tá? Jipão aí 6,850 Pessoal, o seguinte É, eu vou jogar O que vai ser mais rápido Eu vou mostrar os carros Por alto Porque tem uns carros bons ali Que eu quero focar um pouco Mais neles Tá? Olha, carrão também Aqui, ó 113 mil milhas 8,850 Tá? Ano, ano Só Deus sabe, né, galera? Ai, porra O carro tá trancado, galera Olha Trancado Olha a torrinha aí, ó 5,850 Esse carro aqui Ele dá uns probleminha na transmissão Olha aí Quente Quente, quente, quente Quente Pessoal, já é uma hora aqui Uma hora Cheguei aqui 11 horas Já é uma hora já Isso, bora, rapaziada Olha, o carro tá rochando O cara tá fazendo test drive Nesse Nesse audizão aí Com força, tá? Olha aí, ó Botou o somzão aí Olha, pessoal Outback Olha aí, ó Outbackzão Top demais Carro muito bonito Carro bom, tá? A galera que gosta muito desse carro aqui, ó 2017 8,650 Bora ver se ele tá limpo Tá limpo? Não tá sujo Em vista dos outros, né? Olha, tá limpinho, cara Esse aqui tá limpinho Esse daqui tá com selo de garantia ativados Vamos ver a milhagem? A milhagem o cara apagou 182 mil milhas Só tá um pouco rodado, né, cara? Olha Olha o espaço dele aqui Pra vocês verem aqui, ó Olha o banquinho Tá arrumadinho, cara, ó Esse tá arrumadinho Esse tá arrumadinho Ele só tá um pouco milhado, né? Olha Mas ele tá Tá arrumado Ele tem muito detalhe na pintura, assim, ó Os aladinhos, assim, besta Olha a Highlanderzinho aqui Das mais antigas 6,250 6,250 Eu acho que esse valor é pra negociar Porque eles me botam um pouquinho mais Arrumadinho também por dentro Esses carros que vêm de dealer Só Eles já vêm, assim, ó Limpinho É, é uma Rave For Não é uma Não é uma Highlander, é uma Rave For Uma Rave Zinha Olha a empresinha 5,450 5,450 Olha aí Manual Eu sou fora Eu sou fora Olha aí Pessoal, aqui Os carros manuals não tem tanto valor Qual Igual Tem os automáticos Que a gente dirige muito Pra ficar passando marcha Aí você fica É, rapaziada O barcelar ao passo 6,950 Esse daqui tá 2,850 Tá com tão problema Olha, esse aqui vale a pena Esse daqui vale a pena 5,950 Esse daqui tá com 204 mil milhas 204 mil milhas E ele tá arrumado também Tá Agora você tem que fazer um teste Daí pra você saber de manutenção O motor aí Isso aqui tá Mas Deixa, né, cara Você vai comprar esse carro aqui Pra fazer dinheiro Denero Como os mexicanos falam Vai boizar com ele Esse daqui já tá O talento também A Roguezinha A Rogue ou a Murano? Às vezes é a Murano, né, cara? É a Rogue Aí o Drive Olha aí Me diz aí Como é que tá o motor desse carro? Como é que tá o motor desse carro? Como é que tá o motor? Fala pra mim Fala pra mim Tanto de boidinha ali atrás Fala pra mim Ela tá com 115 mil milhas Tá? 115 mil milhas E muita sujeira Aí, pessoal O carro que eu queria mostrar Que eu já vi, né O carro aí que Tá limpo por fora, né O ano Eles apagaram Apagaram algumas coisas Que tinha aqui Tá 8 450 Vamos ver aqui atrás Primeiro Se tem alguma coisa 4x4 Limited Não Vamos ver se ele tá limpo Esse carro já veio de dealer, tá? Olha lá Os tapetes já tá lá Ele veio de dealer A porta eu acho que já foi batida É Ali Tá limpo Meio de dealer Ele não tá tão sujo assim, não Tá com 151 mil milhas Já vi com essa telinha aí Tá o bancão de couro O carro é um bom gostei Tá? Esse detalhe aqui em couro O painel aqui Gostei Tá aí Ele tá melhor Melhor de Ventura Por fora Tá bom esse carro aí Bora lá Elantrazinho O Elantra é o Sonata Sonata, né Olha aí Nossa senhora Meus amigos Como é que faz Como é que mostra um carro desse, né cara? Olha o Sonatazinho Tá? Aqui tá o áudio Os áudios que os caras estão dando pau aí Em cima aí O áudio tava bem aqui Eu acho Se eu não me engano É pessoal Vou acelerar o passo, tá? Porque O vídeo já tá longo aqui Tá aí, ó Fitzinho 90 mil milhas 7,450 Outro Outro carro top aqui Esse daqui é top Olha, tá trancado Ele tá arrumado por dentro, tá? Tá 7,950 Tá? Top demais Olha só Outback hatchzinho Daqueles mais curtinhos Olha aí pessoal Foi vendido, tá? Foi vendido por 7,450 Ó, esse aqui também é bom, tá? 6,850 Tá? 102 mil milhas Nossa senhora Pouco rodado Esse aqui tá bom Só acelerar o passo Acelerar o passo Acelerar o passo Olha aí 6,860 600,650 também Pelo jeito que tem um outro ali Não sei no outro vídeo ali O outro ali Olha aí Olha aí Olha aí Olha aí pessoal Outro Civicão Civicão também tá com as rodinhas bonitinhas, né? As rodinhas nele 4,950 Olha as rodinhas Gostei das rodas Rapaz Tá arrumadinho, tá? Isso aqui deve ter com 2 mil milha Mas ele não tem aqui, não Tá arrumado, tá? São de telzinho dentro aqui Vai ficar top Outro passatão Outro passate aí, pessoal Passateira aí 6,450 Ele tá limpo 128 mil milhas Tá arrumado Não tá sujo, né? Não tá pouco Por dentro Olha aí Olha aí Olha aí no banco desse passate, cara Olha Olha Tá arrumado Se vale a pena Eu não sei se O problema tá aí Rapaz Vamos lá roxar Porque tem muito carro 6 4,6 6,150 2,650 Muranozinha 4,250 Olha o tá Mercedona aí Top demais 8,950 Esse aqui tá 6,250 Esse aqui tá 6 Esse aqui tá Aqui tem muito tempo 6,450 Olha aí Olha, pessoal 4 450 É, pessoal Vou rápido Porque Tem muito carro bacana ali Nessa fila ali Tem uns carros que acabou de chegar ali Que eu tô vendo Então vou roxar o passo, tá? 4 2,450 Tá? Olha, esse aqui acabou de chegar Eu vi o cara descendo ele ali E ele tá Ó Tá Tá zero Também Não tem preço Esse aqui também acabou de chegar Pensei que já tinha colocado o preço nele, ó Limpinho Se você vir aqui Você vai ver ele com preço já O velho tá pegando as coisas aqui Acho que ele tá fazendo Limpinho, limpinho Tô fazendo o inventário deles Aqui pra lançar no sistema Tá? Esse aqui Acabou de chegar Então Se você estiver vendo esse vídeo aqui Você vai 6,650 Olha esse aqui também, ó Lindo demais Olha Esse tá arrumado, tá? Já vi Isso aqui não pode, tá? Acho que tá limpo Não tá sujo, não Tá trancado aqui atrás A cordizão tá bonitão Tá? Olha aí Esse aqui tá 8 850 também Tá bem arrumado Isso também Vamos ver aqui Tá com 104 mil milhas Pessoal 104 mil milhas Tá Tá zero 104 mil milhas 104 mil milhas Escapezão Escapezão Brabo Olha aí 6,450 Esse aqui é o Legacy Tá trancado É o Legacy Subaru Legacy Tá aí Eu mostrei um igualzinho Esse daqui lá pra trás Ó Tem um igualzinho Igualzinho mesmo Tá Esse aqui tá 2,450 Vamos ver se por dentro Tá igual O outro banco era de couro Esse aqui no banco não é de couro Até milhares Esse aqui tá com 147 O outro tava com 148 Só que o outro é banco de couro Mas esse aqui também tá bom Tá aí Carrão Ele tá com uns pequenos detalhezinhos aí Deixa eu ver O outro tinha uma tela bem grande A tela não A tela desse aqui é pequenininha Né Vamos embora 2,250 Tá aí outro 4,450 Esse aqui já tá há uns dias Esse aqui tá com 1850 Tá pessoal 1850 Esse brinquedão aí Tá lá 1850 Esse aqui já tá aqui Já tem uns anos Se você chegar comigo aí Tu leva ele E aí você tem um problema Pra vida toda Tá aí outra Mercedona ali Olha Olha esse daqui Tá com a cara de mal Tá Olha isso 8,250 8,250 Nossa O banco tá parindo Tá Olha aí Os detalhes lá Ela tá com Ela tá com problema no painel Acho que ela tá com cento e poucos mil mil Cento e duzentos Cento e 120 mil mil Eu vi pararam Ligou muito rápido Bora rapaziada Bora Bora Olha o linkão chegando lá Olha o aldão Também Olha isso aqui Tá arrumado também É meu parceiro Olha isso aqui Olha isso Interna Olha que liga ele A galera Entra no áudio aqui 144 mil mil Não dá conta de ligar Até dá conta Mas até levar um tempo Pensa num carrão Tá Já viajei Fui lá pra Fremer Num carro desse Daí Não Um A7 Olha o piuzinho Aí Carro pra Olha o piuzinho Galera Aí você escolhe Por sete Duzentos e cinquenta Não Sete e duzentos e cinquenta Sete e seiscentos e cinquenta Qual desse você pegaria Esse aqui é muito mais econômico Tá Bora 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 Isso aqui também Sete e seiscentos e cinquenta Olha o banco Olha que isso Isso aqui é um Infiniti Galera Isso aqui é Nissan Tá Infiniti é Nissan A milhagem que nós vamos ficar Devendo pra vocês aqui Mas tá limpo Galera Esse cara Deu de quando eu cheguei Essa galera Tá dentro desse carro aí Dando pau Nesse Nesse carro O carro tá só poeira Olha Top demais Isso aqui G G300 G300 G37X Eu tô dentro dos caras lá Os caras também Olha Os caras tão deus de cedo Nesse carro aí Dando pau Nesse carro Esse carro aqui tá Na cota Esse aqui também Bora rapaziada Bora 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 Aqui Seis Cinco Seiscentos e cinquenta Isso aqui Cinco Novecentos e cinquenta Cinco Quatrocentos e cinquenta Seis Oitocentos e cinquenta É meu parceiro Simbora Olha lá pessoal Aqueles carros lá Eles não vendem São os carros Que tem algum problema Os carros mais Enguiçados Olha o Lincoln lá Lincoln tá arrumadão Olha que eu ia mostrar o Lincoln Chegou o cara lá Que eu ia mostrar o Lincoln Pra vocês O cara chegou lá Esses carros aqui Acabaram de chegar Olha aí Tá arrumado também Olha o vovão aí Olha este Volvo Cara Esse tá quente Seis Oitocentos e cinquenta Aqui tem um outro também Cinco Quase cento e cinquenta E aqui tem um É isso Olha o Lincoln Olha o Lincoln aí O Lincoln tá arrumado Ele acabou de chegar Tá sem preço Mas esse aqui Só o Lincoln Pra quem não sabe É o Ford Da Ford Só que é a marca de luxo Da Ford É o É o tudo que dá Da Ford Eles botam tudo Tudo que é de luxo Olha aí Os detalhezão aí Ford também sabe Fazer carro luxuoso Pessoal Eles não brincam não Limpinho Tá Geralmente chegou de tiro Teto solar ali É isso Olha o tamanho dessa tela aqui De multimídia aqui Olha o senhor Vem aí Carrão Carrão Olha o espaço aqui Os bancão de couro Espaço Tem que sobra Olha o banco Bem gostoso Macio pra caramba Além também tem espaço Cara Você tem que saber O preço é milhagem Mas o carro é bem Bem top mesmo Muito bom o carro Então é isso aí rapaziada Espero que tenha gostado Nossa Tô sem voz aqui Então é isso aí rapaziada Se inscreva no canal Porque todo dia tem vídeo novo Deu uma ação Falando sobre carro Aqui nos Estados Unidos Tamo junto Valeu E Abordado pra cima É impressionante E aí E aí Transcrição e Legendas Pedro Negri